O que é o Brasil? Os seus livros e DVDs estão alcançando mais de 100 mil votos de vendas. Ele treina as equipes de vendas das maiores e melhores empresas do mundo, atuando com todos os tipos de ramos de atividade, seja com pequenas, médias e grandes empresas, aumentando a lucratividade e resolvendo problemas em vendas. Treinamentos práticos com resultados imediatos. Show de vendas e atendimento. Como formar, treinar e dirigir equipes de vendas. Como vender por telefone e e-mail. E as armas da negociação. Com esses treinamentos, você vai criar uma energia que contagie toda a sua equipe e a sua empresa. Lições de vendas, marketing, motivação, técnicas, estratégias e liderança para vender muito mais. Você terá acesso agora a um verdadeiro arsenal de informações para você aumentar as vendas e, consequentemente, os seus lucros. Agora é a hora. Prepare-se. Chegou a sua vez de dar um show de vendas. Senhoras e senhores. Um dos palestrantes mais requisitados do país quando o assunto é vendas. Se acredita em si mesmo, você foi feito para você. Com vocês, César Fazão. Boa tarde, gente. Tudo beleza? Muito obrigado, viu? Obrigado pela presença de todos aqui. Gostaria que vocês virassem para as pessoas ao seu lado e falassem para ele ou para ela. Nós vamos arrebentar de vender de agora em diante. Vambora. Maravilha. E é isso aí. Muito bem. Bacana. Uma vez eu assisti a uma palestra do professor Marins e tinha uma sequência de vários palestrantes. Ele foi o último palestrante. Ele fez uma piadinha que no dia eu não entendi bem, mas hoje ela faz sentido para mim. Ele falou assim quando ele entrou no palco. Eu me sinto como o oitavo marido da rainha Elizabeth na lua de mel. O que eu vou fazer para surpreendê-la? É mais ou menos o que eu estou sentindo agora. Depois de pessoas tão boas que passaram aqui antes de mim, o que eu vou fazer para surpreender vocês? Então, eu conto com Deus para iluminar e a gente passar uma boa mensagem aí para vocês. Eu queria antes de começar a agradecer, agradecer, Jean, pode baixar um pouquinho, por favor, parceiro? Agradecer aqui algumas pessoas especiais que fazem parte da nossa caminhada. Primeiro, todos vocês que estão aqui, sem vocês o evento não aconteceria. Muito obrigado por estarem aqui no sábado. Agradecer toda a equipe da JFV, as meninas, a equipe de vendas, financeiro, toda a turma aí que faz esse negócio aí acontecer. O Jair. Agradecer o pessoal do som, porque normalmente não são valorizados no evento. E sem a turma do som, da técnica, o evento não acontece. Então, Jean, na sua figura, que me acompanha há anos, e toda a sua equipe, salva de palmas aí para a turma do som. Obrigado. Agradecer ao fotógrafo Fábio, pelo trabalho brilhante que faz com a gente há anos. Ao Carlinhos, imagem, que está conosco há anos, que fez esse vídeo institucional maravilhoso. A Karina Aline, que nos acompanha também há um tempão. A Deise, que cuida da minha agenda. Está aí no fundo. Dá um toque aí, Deise, para a turma te ver. Enfim, agradecer aos amigos, o Carlinhos, que está ali na porta o tempo inteiro. Ao Almir, grande amigo. Ao Lauro, todos vocês aí que vieram acompanhar. Enfim, é uma turma muito boa aí, que sem a turma aí a gente não faz nada. Diz que sozinho você não é nada na vida, nem corno. Então, a gente tem que estar cercado aí de turma, de pessoas boas. Gente, eu queria que você tirasse uma foto desse slide aqui. É onde você vai conseguir baixar o conteúdo que eu vou mostrar para você, tá bom? Então, se você quiser os slides, está tudo disponível aqui. Facebook.com ou me passa um e-mail e eu te mando o link. Não vai dar tempo de anotar tudo, é muito corrido. Mas aqui você encontrará todo o conteúdo disponível. Então, não se preocupa em ficar copiando, anotando. Está tudo disponível. Se quiser tirar uma foto também, fique à vontade aí. Beleza? Depois eu vou mostrar mais uma vez, tá? E segundo recadinho, antes de iniciar, eu trouxe alguns livros, deixando para falar agora, do que é o final. Estão ali fora, não tem todos, mas alguns tem para quem quiser. E eu recomendo dois em especial. Esse aqui é o tema de hoje, como formar, treinar e dirigir equipes de vendas, onde eu vou fazer um pouquinho dele aqui com vocês. E o outro, o poder das campanhas de vendas para gerentes, diretores e empresários, ok? Então, estão disponíveis lá. Nossa palestra de hoje é um pouquinho diferente. Quem já me assistiu, por favor, levante a mão. Deixa eu ver a turma aqui em BH. Levanta a mão, dá um grito aí. Maravilha. Obrigado por terem voltado novamente. Quem é a primeira vez, por favor, levante a mão. Esse é o tamanho de BH, hein? Estou há 15 anos aqui. Muitos eventos, eu perdi as contas e ainda tem uma galera aí, a maioria nova. Então, muito obrigado a todos vocês. A você que está assistindo mais de uma vez e você que é a primeira vez, a minha palestra hoje é um pouquinho diferente das que eu costumo fazer. É um trabalho mais para liderança, onde a gente vai fechar o evento, tá bom? Nós vamos falar sobre equipes de alta performance e eu vou dar duas grandes dicas para vocês, tá bom? Ela serve para você que toca equipe de vendas e para você também que é vendedor, representante e um dia pretende ter um negócio próprio e tocar uma equipe, porque quanto mais pessoas você estiver trabalhando para você, mais dinheiro você ganhará, ok? Então, vamos tentar fazer um trabalho nesse sentido aqui para você, tá bom? E eu gosto de começar com essa reflexão aqui do meu amigo Eduardo. A crise é um vestibular obrigatório, onde só os preparados passarão. E por isso que a gente vê tantas portas fechadas por aí, ou seja, muita gente não deu conta do momento difícil que fechou, porque não estavam preparados e acabaram fechando as portas, né? O mercado não está fácil para ninguém hoje em dia, né? Aquela época, finge que me engana, que eu finjo que acredito, acabou. Hoje nós temos que ser muito bons em vendas ou a gente perde espaço para a concorrência. Não tem mais ninguém bobo, né? Como vocês podem ver ali na tela, não tem mais ninguém sem informação, né? Então, essa é a época que nós temos que ter muito preparo, muito foco hoje em dia para a gente atingir os nossos resultados, tá bom? Minha gente, felizmente o pior já passou, estamos aí voltando. Há uma época de crescimento, mas a gente ainda vê muitas empresas e vendedores com a corda no pescoço. Por que que isso acontece? Três fatores são fundamentais para você ganhar dinheiro em venda, juntando tudo o que meus colegas falaram para vocês. Quais são os três fatores que vão fazer a diferença aí no trabalho de vocês? Vamos nessa? Primeiro fator, não importa ter o ramo de atividade, é o otimismo. Trabalhar com a cabeça boa, acreditando que vai dar certo, ir trabalhar com pensamentos otimistas e não pessimistas, ok? Então, você se torna aquilo que pensa a maior parte do tempo e a maior parte dos vendedores já saem de casa derrotados para trabalhar. Segundo fator que te ajuda a ganhar dinheiro é a competência. Não dá para ser mais ou menos hoje em dia. Hoje você tem que ser o cão, tem que ser especialista naquilo que faz ou você vai perder espaço nesse mercado tão competitivo que vocês estão vivendo, ok? E o terceiro fator é o mais simples e mais difícil, é a criatividade. Criatividade de não ficar parado esperando as coisas acontecerem e vocês fazerem o resultado dar certo. Então, a vendedora, desculpe, ou o vendedor que for otimista, competente e criativo, ele ganha dinheiro. A pessoa que não for, não consegue ganhar dinheiro, tá bom, gente? Então, tem que estar com isso muito na cabeça, muito na cabeça, muito forte, otimismo, só porque o mercado mudou muito. Como que era comprar há quatro anos? Como que era vender há quatro anos? Você tinha aqui, de um lado, clientes querendo comprar, do outro, a empresa querendo vender e no meio, o vendedor. Então, muitas vezes, o vendedor não vendia, ele tirava pedido, ok? Então, muitas vezes, você sofria uma ação de compra. E hoje não é assim, hoje o cliente não quer comprar, nós temos que vender. E aí acontece uma grande coisa, turma, anota essa aí. A venda começa quando o cliente diz não. É quando o cliente diz não, não quero, é que a venda começa, porque se ele comprou logo de cara, você não vendeu, foi ele que comprou. Então, essa que é a pegada. E é aí que nós temos que estar muito fortes, muito preparados para vender. Tá bom, gente? Então, a palavra é essa. Foco na solução e não foco no problema. Eu sou autor, eu acho que de 19 livros, se eu não me engano, e um deles que ficou entre os mais vendidos foi Como Ficar Rico em Vendas. Conta a história de pessoas que eram pobres e ficaram ricas. Luísa Helena, do Magazine Luiza, Silvio Santos e outras pessoas que ficaram ricas. Localiza, o Matar. E o que acontece? Tudo isso aqui, foco na solução. Você nunca vai conhecer uma pessoa que era pobre e ficava olhando a pobreza e ficou rico. Então, o que você tem pensado a maior parte do tempo? Pensamentos de sucesso ou pensamentos de fracasso? Então, tudo isso vai determinar muito o seu futuro, ok? Porque a sua vida vai ser reflexo do que você está pensando. E em vendas, isso é uma grande verdade. Então, meu amigo, minha amiga que está aqui, não importa a tua vida difícil, não importa os clientes que te abandonaram, não importa os concorrentes vagabundos que sonegam impostos, não importa nada disso. O importante é isso daqui. É como você reage a tudo que te aconteceu nesses três anos difíceis. O que importa não é o golpe, é como você reage. Então, é isso que nós vamos fazer aqui, que nós estamos fazendo hoje. Todos nós estamos aqui para uma coisa, ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro, é o que importa. Eu quero ganhar dinheiro, você quer ganhar dinheiro, por isso veio aqui no sábado. Quer ser feliz. Então, nós precisamos ter foco na solução e não foco no problema. Sabe por quê? Quem tem foco no problema, dá desculpa. Só que desculpa não pagam suas contas. Quem tem foco na solução, busca saída para vender mais. Fechou? Então, nós vamos aprontar aqui dois grandes fatores que fazem você ter uma empresa boa ou você ter uma carreira boa. O fator número um é o treinamento de vendas. Empresas que investem em treinamento têm mais lucro do que a empresa que não investe. Por quê? Vendedores que não recebem treinamento só têm um argumento de vendas, desconto. Como ele não sabe argumentar, ele só sabe dar desconto. E deu desconto, você perde a venda. Então, vamos acompanhar um pouquinho desse vídeo aqui para a gente entrar no tema. Vamos lá. Vamos lá. Muito bem. Poderíamos ficar um tempão falando disso, né? O que tem a ver com uma equipe de vendas. Trabalho em sintonia, foco. Pode deixar a Jean, parceiro. Todos em sintonia, né? Dando um show, os clientes aplaudindo, querendo mais. Isso é o que toda empresa quer. É o que vocês querem. Ganhar dinheiro, receber aplausos e tudo mais. Só que para isso acontecer, tem que acontecer uma coisa antes. Que é o que quase ninguém quer fazer. Reparem bem no chão, uma linha de marcação. Aqui nesse espetáculo, todos são bailarinos profissionais, são professores de dança. Feet of Flames. Olha aonde eles podem ir. Aqui são bailarinas novas chegando pela primeira vez no show. E olha o papel do gerente de vendas, representado pelo Michael Fletch, o diretor do espetáculo. Ele pega na mão e mostra o que tem que ser feito. Eles querem dar o show. Querem receber aplausos, querem ganhar dinheiro. E aqui na tela nós temos um veterano com a camisa suada. Então a gente vê muito isso nas empresas. Pessoas querendo vender bem, ganhar bem, mas na hora de treinar não querem. Vendedores querendo aumento, querendo comissões maiores, mas não fazem a sua parte. Você pergunta, qual foi o último livro que você leu? Nenhum. Quem foi para o paredão do Big Brother? Aí sabe. Pode acender, parceiro, por favor. Então, como é que isso vai acontecer? Não é, gente? Então você tem que estar muito esperto com isso, tá bom? Outra coisa, o maior problema nas equipes de vendas, esse aqui é um veterano, camisa suada. São os veteranos, não são os novos. É o veterano que muitas vezes está acomodado e não quer mudar, não quer aprender, não quer se enquadrar no novo tempo. Então eu pergunto para vocês. Um show, os bailarinos, tem que ensaiar antes do show, sim ou não? Um time de futebol, quem é atlético aqui? Dá um grito aí. Quem é cruzeiro? Muito bem. América? É assim mesmo, filho. É assim mesmo. Quando tem um Klaus aqui, o mágico, ele também grita, que ele é. Aí ficam dois torcedores. O time de futebol tem que ensaiar, treinar antes dos jogos? Por que você não faz o mesmo com a sua equipe? Porque a gente vê muitos empresários que não treinam os vendedores e querem resultados bons. Então nós temos que pôr a mão na consciência. Certo? Como é que você quer um resultado bom se não está treinando a sua equipe? E você, vendedor, como é que você quer ganhar mais dinheiro se talvez não está fazendo o treinamento que tem que ser feito? Ok? Desculpe não falar aquilo que vocês talvez queiram ouvir. Mas é o que pega hoje. Então a gente tem que ir para cima, tem que treinar. Tá bom? Então você, líder, tem que ajudá-los. É função do líder treinar a equipe, ser o mentor da equipe. Treinar com questões básicas do dia a dia. Não adianta treinamento sofisticado se o cara não sabe o básico. Então é o seu papel do líder, da líder, ajudar a equipe a vender. Tem que ir para cima. O que eu passo no treinamento, Frazão? Você que quer treinar a equipe ou você que quer se auto-treinar. Cinco coisas são importantes para você se desenvolver em vendas. Primeiro, conhecer tudo sobre o seu produto e serviço. E os treinamentos têm que ser práticos, objetivos e de qualidade. Ninguém gosta de coisas chatas. Tá bom? Segunda coisa, os treinamentos têm que ser valorizados e não impostos para os vendedores. Vendidos para os vendedores, no sentido figurativo. Tá bom? Terceira coisa, os treinamentos devem ser focados em solução e não em problemas. Em um treinamento, anote aí, gente. Não se busca culpado, se busca soluções. Tá bom? Outra coisa importante, no treinamento ele tem que ser divertido e agradável. O treinamento ele pode ser bom e bem-humorado. Ele não precisa ser chato para ser bom. Pode ter piadas, músicas e ser bom. Tá legal? E ser constante. Diário, no máximo semanal. Se você só treina uma vez por ano, isso não é treinamento, não vai resolver nada. O treinamento tem que ser constante, como num time de futebol. Tá legal? O que você pode passar em um treinamento de vendas? Queria te dar cinco dicas, cinco assuntos principais para vocês. Primeiro, tudo sobre o produto ou serviço. O vendedor tem a obrigação de saber o que vende. Certo? Eu fui comprar outro dia um negócio, perguntei ao vendedor. E ele falou assim, eu não sei, sou só o vendedor. Eu digo, se ele não sabe, quem é que vai saber, né? Então, outra coisa, é saber as estratégias comerciais. O que a empresa está querendo vender, a vista e a prazo. Treinar as estratégias para atacar o mercado. Terceiro, treinar sobre a concorrência. Quais são os pontos fracos da concorrência que podemos tirar vantagem disso. E os pontos fortes que nós temos que nos defender. Quarto assunto, treinar sobre atendimento a clientes. Que está muito ruim o atendimento, de um modo geral. Então, obrigado, com licença, por favor, me desculpa. Parei o carro para abastecer. Falei para o frentista quando encostei. Bom dia, amigo. E ele respondeu, CPF na nota, senhor? É assim que é o atendimento hoje em dia. Então, treinar e treinar sobre técnicas de vendas. Tá legal? Então, quando você treina esses cinco assuntos, deixa eu falar para você. Aqui, você já tem treinamento para o ano todo. Então, não queira inventar mais do que isso. A roda já foi inventada. Aqui, você já tem um montão de treinamento para você poder dar um show em vendas para a sua equipe. Tá legal? A equipe tem que ser treinada. Se você falar assim, Ah, Frazão, mas eu não tenho estrutura. Ok, esse aqui é um treinamento de vendas em Teresina. Uma mesinha com cinco representantes treinando antes de sair para o cliente. Então, com papel e uma caneta, você treina vendedores. Você tem uma sala como essa, bota uma TV, um flip chart, cadeiras de plástico, que você treina uma equipe. Essa aqui é uma sala de treinamento e de reunião ao mesmo tempo. Então, não tem essa de não ter estrutura. Essa aqui é uma sala de treinamento. Reparem o nome. Volkswagen. Vocês acham que é super centro? Volkswagen, uma filial da Volkswagen, olha a sala de treinamento que tem. E funciona? Muito. Porque o que importa não é o luxo, a sofisticação. É treinar a equipe. É nisso que você tem que estar ligado e aperfeiçoar bastante o seu treinamento. Tá bom? Então, não tem desculpa. Treina em pé numa padaria, treina no boteco, treina no posto de gasolina, marca uma reunião, mas qualquer lugar serve para treinar vendedores. O vendedor que não é treinado só sabe dar descontos. Ok? Vou dar mais algumas dicas de como é que você pode treinar a equipe gastando pouco dinheiro. Tá bom? Ou com pouco recurso. Fala assim, ah, eu não tenho verba para treinamento. Pô, você treina vendedores com livros. Um livro custa 20, 40 reais, e você pode fazer um treinamento com um livro. Pega um livro, dá para os vendedores lerem, ou faz um resumo, discute com a equipe. Então, o livro pode ser feito para treinar vendedores. Você pode treinar através do que o Teva falou muito bem aqui na frente, com muita propriedade, né? Simulações de vendas. Não custam nada. Põe um vendedor e um comprador. Ou põe dois vendedores fazendo um teatrinho, filma e depois comenta o que está de certo e de errado. Não custa nada e todos podem fazer um treinamento de simulação. É altamente eficaz. Você treina vendedores indo a campo com eles. Eu fui sair com vendedores de consórcio, outro dia, e o rapaz falou assim, eu vou sair com você. Ele falou assim, onde está o carro do senhor? Eu falei assim, está em São Paulo. Eu estava em Aracaju. Aí fomos visitar clientes de ônibus. Está aí. É assim que você treina vendedores, indo com eles a campo. Quando nós voltamos, nós fizemos duas vendas esse dia, numa feira livre. Quando nós voltamos, ele me falou a coisa mais triste que eu ouvi. Ele falou, eu estava pensando em sair da empresa, porque fazia já dois meses que eu não vendia nada. Eu nunca na vida vendi dois contratos no mesmo dia. E aí ele falou uma coisa que arrebentou. Meu gerente, eu estou aqui há um ano, nunca saiu comigo. Isso é gerente? Tirar foto de leão morto? Eu aposto que o gerente só sai com quem vende bem. Está aqui o vendedor, tirei uma foto com ele na época. Aracaju. Na época chamava foto, hoje chama selfie. Mas na época era foto mesmo. Então é isso, gente. Você que é líder, tem que treinar a sua equipe. Dê atenção aos mais fracos, não aos mais fortes. Porque os mais fortes já estão caminhando sozinhos. O segredo de uma equipe, para ler bem, é você olhar a tabela de baixo para cima. Esse aqui nós fomos fazer um trabalho para Itambé, aqui na floresta. E eu fui visitar os comércios locais para treinar promotoras. E tinha um mercado que estava caindo as vendas. E eu falei, mas por que está caindo? Por que a promotora não repõe um produto? E eu fui lá, você tem que carregar a caixa com ela, igual a ela, para ver como é que faz a coisa acontecer. E aí, de repente, eu estava lá carregando a caixa no atacado, senti um vulto na perna assim, o negócio bater. Falei, o que é isso? Colher um rato passando. Era antes de abrir o mercado. E o rapaz falou assim na empilhadeira, não esquenta não, é o Chico. É por isso que a moça tinha medo de entrar lá, era um monstro. E o Chico carregava a caixa de leite para ela. Então, como é que vai entrar num lugar desse? Então, agora você só sabe disso se você for para lá. Certo? E outra forma que tem também, eu disse que são dez, eu estou mostrando as principais e mais fáceis. É você pegar o vendedor que vendeu bem e pedir para ele contar a história para a equipe. Compartilhe casos de sucesso. Um vendedor, quando vende bem e conta para a equipe o que ele fez para vender bem, isso serve de lição para todo mundo. Ok? Então, compartilhe casos, gente. Dê aulas de vendas. Você só vai vencer com equipes de alta performance. É assim que funciona. Tem coisas que tem que ser aí a moda antiga. Então, dê aulas de vendas. Pratique aulas de vendas, que é isso que vai fazer você atingir aí um grande resultado. Ok? Ontem eu estava dando um treinamento em Cascavel. Se alguém acompanhou pelo Face, deve ter visto. E nós estávamos ensinando vendedores a precificar produtos, colocar preço em produto. Então, isso aqui era um mercado, lá que eles veem um exemplo simples. Não tinha tabela, não tinha preço. Sem preço vendia duas caixas de steak por semana. Ok? Cada caixa 10 quilos. Era o que o mercadinho comprava. Aí o vendedor foi lá, o representante, e começou a colocar preço. E a concorrente ia lá e tirava o preço. Ele punha de novo. Porque concorrente é vagabundo. Ele vai lá e tira, muitas vezes. Então, quem é representante sabe o que eu estou falando. Ele ia lá e punha. Com o preço, passou a vender cinco caixas. Olha aí. Porque o cliente quer ver o quanto está comprando. Uma propaganda para ser boa, turma, tem que ter três coisas. O que você está vendendo é steak, qual é a quantidade, é 100 gramas e qual é o preço. Só isso. Não precisa inventar. Só uma propaganda simples dessa rendeu três caixas a mais por semana. Então, tem que colocar preço na tua mercadoria. Quem gosta de tradit aqui, levante a mão, por favor. A maioria. Quanto custa um tradit mais ou menos? R$2,00, R$2,50. R$3,00, R$3,50, depende do lugar que você vai. Vamos marcar aqui R$2,50. Você sabia que um tradit tem oito gramas mais ou menos? Mais ou menos não. É o que vem escrito na embalagem, oito gramas. Eu fiz a conta e dividi. Se eu dividi R$2,50 por oito gramas, cada grama custa R$0,32. Se eu multiplicar uma grama até chegar em um quilo, um quilo custa R$312,00. Olha a cara de vocês. O cara para vender tradit, se a gente for... Então, tem produtos que você tem que colocar o preço do quilo para ver como é barato. Tem produtos que você tem que colocar o preço da grama, porque se colocar quilo, ninguém vende. Daqui a pouco, colocar R$300,00, um quilo de tradit. Falar assim, eu estava trabalhando com o quê? Eu sou vendedor de consórcio. Ué, o que você vende? Moto, carro? Não, eu vende consórcio de tradit. A pessoa vai pagando, no final do ano ganha um tradit, uma caixa de tradit. Então, porra, tudo é técnica, gente. Tudo tem que treinar. Olha aí, essa empresa aqui que nós treinamos, veja, vendia duas motos a cada 40 dias, porque ela ficava lá exposta no mesmo lugar. Aí eu falei assim, não, vamos colocar o preço, R$580,00 por mês, para só vender quatro motos a cada 40 dias. Está certo que o cara demora R$350,00 a mês para pagar. Ah, não tem problema, mas o cara quer comprar. Ele vê assim, bom, ele olha a moto e fala assim, essa moto é muito cara para mim. Agora, quando ele vê R$580,00, ele fala, pô, isso cabe no meu bolso, dobrou as vendas. E você? Tuas mercadorias têm preço? Teus serviços têm preço? Teu site tem preço? Ou você fica com medo de querer mostrar? Tem que tomar cuidado também. Fazer as coisas, vai pôr preço, mas tem que pôr direito. Olha o que a gente encontra por aí. Eu fico imaginando, o que deve ser um peido de frango? Será que é isso? Meu Deus do céu. Olha esse daqui, volta às aulas, campanha. Aí fechou, está ótimo. Uh, faculdade, volta às aulas. Olha aí, promoções. Todos com 20% de desconto. Então, tem gente que não entende. É chinelo. Então, tem que tomar cuidado com as coisas aí. Tá bom, gente? Outra coisa, questão de desconto. Vejam só. Uma venda sem desconto. Um produto custa R$1.000,00. O custo é R$800,00. Uma conta de açougueira, ou simples. R$1.000,00 menos R$800,00, sobra R$200,00. Despesa R$50,00. Comissão de vendedor, R$20,00, sobra R$130,00. Então, R$1.000,00 menos R$800,00, sobra R$200,00. Tira R$50,00, tira R$20,00, sobra R$130,00 de lucro. Agora, essa mesma venda com 10% de desconto, dá R$900,00. Certo? O custo continua R$800,00, sobra R$100,00 de lucro. Eu tiro R$50,00 de despesa, R$18,00 de comissões de venda, sobra R$32,00 de lucro. O desconto sempre sai do lucro, nunca da venda. Por isso que falo, o vendedor tem que ser remunerado pelo lucro, não pela venda. Ok? E muitos empresários não sabem disso. Ok? Então, tem que ficar esperto com isso. Então, tudo isso você tem que fazer o quê? Treinar a equipe. Desenvolver a equipe. Então, é tudo com treinamento que você vai colocar em prática e desenvolver a sua equipe. Ok, gente? Beleza? Vocês já receberam aí na cadeira, na pasta de vocês, o nosso próximo evento, que estará eu e o William aqui. Não vai ser nesse auditório, é no de baixo. Cabe um pouquinho menos pessoas do que esse daqui. O William anunciou aqui uma coisa errada, falou que eu ia falar hoje técnicas de fechamento. Eu não vou. Hoje é um trabalho mais estratégico. Técnicas de fechamento eu vou passar nesse dia aqui. Então, gente, se você está aqui e quer aproveitar, vem. Quer trazer a tua equipe? Traz. Corre. Mas aqui, nós temos quase 500 pessoas. Lá embaixo cabem 400. Então, corre, aproveita. Vai ser um dia à noite, uma ótima oportunidade para você aí ver esses assuntos. Porque não tem mágica, turma. Não tem mágica. Eu vou vir fazer o meu trabalho. Se você quer vir treinar, você vende. Se você não quer, continue ao livre-arbítrio. Mas não tem mágica, gente. Se treinar, vende mais. Se não treinar, não vende. Estou mostrando para vocês. E você que é empresário, eu queria te falar uma coisa. Muitas vezes é muito comum a gente ver gerente, supervisor, dono de empresa botando culpa no vendedor. É ou não é, gente? O culpado é o vendedor, o culpado é o vendedor, o culpado é isso? Deixa eu falar uma coisa. Pela minha experiência, não existe vendedor ruim. Existe vendedor mal treinado e mal motivado. Porque todo mundo pode virar um diamante. É só você treinar direitinho e investir direitinho nele, que ele tem tudo para dar certo. Então, a questão é essa. O que mudará na sua empresa a partir de amanhã? O que você vai colocar em prática? Leiam para mim essa frase na tela, gente. Quanto mais você treinar a sua equipe e você se treinar, menos problemas você terá na rua para alcançar os resultados. Então é isso, gente. É treinar a equipe em 2018. Quer ter uma equipe de alta performance? Quer ganhar muito dinheiro? Tem que partir para treinamento. Beleza? E o segundo pilar muito importante é o seguinte. Formação de equipes de vendas. Vamos lá. Rapidinho. Como é que eu formo uma boa equipe de vendas? Primeiro, o lucro de uma empresa começa na contratação certa. Quem contrata vendedores de maneira errada e amadora, pagará um preço duas vezes mais caro. Ok? Segunda coisa importante, gente. Muitas empresas estão procurando o perfil do vendedor ideal. É um vendedor que é comunicativo, negociador, bem-humorado, motivado, que domina técnicas e tudo o que vocês querem. Vocês querem, na verdade, e muitas vezes é um super-homem. Para pagar R$ 1.500 por mês mais comissão. Então, a grande mudança no mundo na contratação de vendedores é a seguinte. Não busque o perfil ideal. Busque o mínimo desejável. Quais são as três, quatro coisas que o vendedor tem que ter para ser bom no seu negócio? Porque o restante você desenvolve. Tá bom? Então, temos que buscar pessoas. Qual é o mínimo desejável? Quais são as três, quatro características que são mínimas desejáveis para nós? Isso é o que é importante para a gente buscar. Ok? Em vez do ideal, o mínimo desejável. Dois erros comuns na hora de formar equipe. Julgar pela aparência, preconceitos e limitar pela idade. Bons vendedores, gente, muitas vezes tem cara de louco. Você não dá nada para ele ou para ela e o cara vende para caramba. Então, meu conselho para vocês. Olhem menos o currículo e mais o olhar do candidato, a alma do candidato. Mais vale uma pessoa que tem vontade de trabalhar do que uma que tem um currículo bonitinho e vai te dar problema. Então, é assim que nós temos que formar equipe. Pegar pessoas que tenham garra, paixão, sangue nos olhos, como diz a faca nos dentes e que sejam apaixonadas por vender. A maior parte dos vendedores, eu sou consultor da Cato, que muitos acessam para pegar currículos. Nós temos uma pesquisa lá que mostra o seguinte, olha que triste que eu vou falar. 76% dos vendedores no Brasil estão em vendas porque não arrumaram outro emprego. E não porque queriam ser vendedores. E aí você contrata, como é que vai para frente uma equipe dessa? Então, você tem que contratar pessoas que gostam daquilo que realmente fazem. Outra dica a vocês, turma, você que pretende formar uma equipe, contrate aí o tempo inteiro, enche a sua caixa d'água. Não jogue com um time sem banco de reserva. Você pode encontrar bons vendedores em 10 lugares. Então, você tem que estar constantemente com anúncios para captar currículos. Isso aqui está disponível para vocês, eu já repeti. Hoje, a regra é a seguinte, turma, é que 55 para 1. A cada 55 currículos, você tira um candidato bom. Se você entrevista 3, 4, 5 e contrata alguém, provavelmente contratou errado ou deu muita sorte. Então, é um trabalho duro contratar vendedores. Antigamente, você não precisava de nada disso, hoje precisa. Hoje, você tem que fazer anúncios agressivos. Esse aqui é um anúncio que não funciona mais. Anúncios pequenininhos, baratos, não funciona mais um anúncio desse. Custou R$ 48,00 e veio um currículo. Fizemos esse anúncio aqui, bonito, ele custou R$ 1.530,00, mas vieram 600 currículos. Então, é uma coisa também, turma, bons vendedores não mandam currículos para anúncios pequenos. Você não vai conseguir pescar peixes grandes com isca pequena. O cara, quando vê um anúncio desse, fala, eu não vou mandar, ô empresa pobre. Vai que me pedem dinheiro emprestado se eu for para a entrevista, Deus vem livre. Esse aqui é de vocês, da Segue Minas, nosso patrocinador, muitas vezes. Um anúncio, para ser bom, ele tem que ter quatro coisas. Anote aí. Uma chamada boa, foto de pessoas bonitas. Se na sua equipe todo mundo for feio, pega da internet. E mete aí, não tem problema. O que você oferece em forma de tópicos, para o candidato ver que tem bastante coisa que ele vai ganhar lá dentro. Então, coloca lá, oferecemos estrutura de treinamento completo, banco de dados, cafezinho, ar-condicionado, cadeira, mesa, papel higiênico, ar para respirar. Põe tudo lá, para o cara ver que vai ganhar. E o e-mail. Não se põe mais telefone nem endereço. É assim que você capta currículos. Se você vai contratar mulheres, põe uma foto de uma mulher bonita, que inspira sucesso e segue o mesmo padrão. Vai contratar jovens, põe fotos de jovens. E assim por diante. Esse aqui é um anúncio de Portugal, da Remax, uma imobiliária em Portugal. Olha que interessante. Desculpem o português, mas que é o português de Portugal, parece que está errado, mas não está. É a linguagem um pouquinho diferente. Olha aqui. Enviar currículos, se você for uma pessoa mais bem sucedida que as outras, venha trabalhar na Remax. Trabalhamos com imóveis e não contratamos experiência. Contratamos pessoas para um elevado grau de especialização. O que eles estão falando? Se você não tem experiência, não tem problema. Nós vamos te treinar. Se você é mediano, poderá faturar 50 mil euros conosco. Mas se é uma estrela, poderá faturar 200 mil euros ou mais. Porque o céu é o seu limite. Se você tiver o que é preciso, nós saberemos se desenvolver. Então veja a diferença. Já começa pelo currículo. Já começa pela seleção. Agora, muitas vezes, a gente vai aqui olhar a empresa, olha como é que eles contratam. Olha o que eu encontrei esses dias, gente. Contratamos operadora de telemarketing aposentada que não paga em condução. Você vai para o inferno. Encontrei esse no jornal lá em São Paulo, achei lá, lindíssimo, irresistível. Seus Fantasma, bumbum de ouro, corpo escultural, nível universitário, poliglota, educadíssimo. Tenho tantas qualidades que nem sempre que eu fui virar puta. Quer dizer... É, não é fácil, não. Então, como é que... Bom, se você fizer tudo certinho, você vai ter um monte de currículos para analisar. E aí, gente, faça entrevista coletiva. Um monte de... De cada dez pessoas, você tira três, duas ou uma. Faz entrevista individual e aplica as treze perguntas mais inteligentes para entrevistar um candidato. Querem saber quais são? Está aqui, olha. Quem não tirou a foto, aproveita. Está gratuito, disponível para vocês ali. Não temos tempo de entrar em detalhes nelas. Ou me passa um e-mail e eu te mando. Ou entra no... E se você mesmo, baixa elas. Está bom? Então, é assim que você vai formando uma equipe boa. E é assim que você vai. Sabe? Não é um trabalho de uma hora para outra. Não tem mágico. E outra coisa, hein? Nada substitui o olho no olho na hora da entrevista. Tá? E eu queria dar uma dica muito boa a vocês. Na hora da entrevista. Nunca faça uma entrevista sozinho. Você pode se enganar com o candidato. Tem candidatos que são mestres em falar o que você quer ouvir. Tem candidato, gente, que está mais rodado que pratinho de micro-ondas. Então, o cara sabe o que você quer ouvir. Aí você se apaixona. É um sonho. Depois vira um pesadelo. Não é? Então, o que eu faço? Faz uma entrevista sempre com uma mulher do lado. Por quê? Porque a intuição feminina é muito maior que a do homem. Já está provado cientificamente. É ou não é, mulheres? Então, na dúvida, não. O homem é bobão. Ele acredita. Ele vai. A mulher sente o cheiro. Fala, opa, alguma coisa está errada. Então, na dúvida, não. Quem é casado daqui a mais de 10 anos, por favor, levante a mão. Eu vou falar uma coisa para você. Se a sua mulher perguntar alguma coisa, quem que é essa fulana no celular? Já pode gelar a barriga. Para. Encolhe igual uma tartaruga. Vai para dentro. E se ela perguntar a segunda vez, é porque tem prova. Não é? Não é assim que funciona? Então, é isso. Bom, você contratou o cara bem, o que você tem que fazer após a contratação? Vocês conhecem isso daqui? Café com porrada? É assim que eu treinava meus vendedores. Depois que você treinou bem, contratou certo, faz o café com porrada. Como é que funciona o café com porrada? A moda antiga. Você compra lá suco e pão de queijo. Aqui eu estou em Minas. Se você é em São Paulo, eu falo pão na chapa. Aqui é pão de queijo. Para disfarçar. Chama os caras para vir na empresa segunda às sete da manhã. Que é para tirar o eixo do corpo, o demônio. Não, tem que ser sete horas a reunião. Porque é a hora que o demônio está no corpo do cara. É onde o cara fica doente. O cara arruma desculpa. A maior parte das pessoas fica doente segunda-feira. Eu nunca vi isso. Porque é só segunda. Então, é sete da manhã na empresa. Sete e um não entra. Aí está lá, sete da manhã. E você pergunta para eles lá na frente. Manda eles virem na frente, igual eu fazia com meus vendedores. Ele vinha um por um na frente e falava. Quanto vendeu na semana passada? Na semana anterior. E por que ele vendeu aquela quantidade? Por que ele vendeu aquilo? Ele vai explicar por que ele teve aquele resultado na semana anterior. Quantos clientes se visitou, o que falou e etc. Aí você pergunta na sequência. Quanto ele vai vender nesta semana que está iniciando? E pede para o seu secretário anotar. Então, fulano, anota aí. Fulano vai vender 30 mil. Outro vai vender 30 mil. Anota aí. Anota aí. Vai anotando. Aí, por último, você paga os prêmios da semana anterior que você prometeu e deseja boa sorte para todos. Você vai ter uma equipe alinhada e motivada para a semana. O que não pode é ter equipes sem direcionamento. Beleza? Estava numa empresa dando consultoria. Oito horas da manhã, oito e meia, todo mundo perdido. Sem ninguém saber o que tem que fazer. Então, isso não funciona. Outra coisa, gente. Numa equipe de Vênas, tudo o que meus colegas falaram aqui anteriormente, nada funcionará se tiver uma pessoa negativa na equipe. Você pode ter ouvido 20 coisas boas. Basta um urubu falar uma coisa ruim. Você vai pensando em qual? Na ruim. Então, cuidado com pessoas negativas na sua empresa, na sua equipe. Cuidado com isso tudo. Afaste-se de pessoas negativas. Muitas vezes, está aqui um soldado querendo desarmar uma bomba ou o colega dele para dar um susto? Quer dizer, não é de Deus não, né, gente? Isso aí é uma coisa... Eu gosto muito disso aqui. É mais ou menos assim. Vai fazer como? Então, esse é o ponto. Está legal, gente? Tudo o que meus colegas falaram aqui, contratar, treinar e foco principal no resultado. Essa daqui é a sala de vendas da JFV. É uma das salas de vendas da JFV aqui onde vocês estão. O que vocês viram de diferente na foto? Um gato. Mas isso aqui não é um gato comum. Ele é o gerente de vendas. Verdade. Quer ver só? Vocês não acham que estão mentindo? Meninas. Como é que chama esse gato? Leão. Repete para a turma. Leão. 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 O leão está lá, de olho. Tem que estar em cima. Tem que estar em turma. O Jair não está. Ele sai para trabalhar, para fazer as ações, as parcerias. Mas o leão fica lá. Então, o que eu estou falando para vocês, gente? Você que é gerente, tem uma equipe, você tem que estar de olho. Você que é diretor, tem que estar em cima, tem que estar lá, tem que estar com a turma. Nesse dia, a venda não foi boa. Nem todo dia é boa a venda. Não foi muito boa. Olha a cara do leão no final do dia. Sabe por quê? Não tem motivo para brincar se não teve venda. Beleza? A gente vê muita empresa assim. Não vendeu nada e está tudo na festa. Toda alegria. Gente, se não tem resultado, você não chegou a lugar nenhum. Sabe por quê? A gente vive de vendas, de resultado. E esse aqui é o importante. Fique esperto com isso, tá bom, turma? Porque você paga as suas contas com resultado. Talvez você não tenha um leão para colocar na sua empresa. Mas sabe o que você pode colocar no lugar do leão? Quadros de vendas. Porque números não aceitam desculpas. Então, deixa um pouco de lado essas frescuras que tem aí. É muito TI, é muito software, é muito lê-lê-lê, é muito mimimi. O vendedor tem que olhar de manhã quanto vendeu e quanto falta para ele vender. Com um quadro você motiva uma equipe de vendas, certo? Esse aqui é um cliente meu. Aqui é o quadro de vendas dele. Esse aqui é um imã de geladeira, tá vendo? Conforme vai vendendo, vai entrando a bolinha aqui. Se vender de 1 a 10, perde o emprego. De 11 a 40, mantém o emprego. 40 é a meta. E de 41 a 50 é a super meta. Dobra a comissão e dobra o prêmio. Então, a vendedora diariamente vê quanto ela está e onde está faltando. Essa aqui garantiu o emprego dela. E aí vai embora. E assim vai. Essa aqui está no risco ainda. E assim vai. Então, esse aqui é um outro cliente meu. Precisa vender 121 licenças. Conforme vai vendendo, vai enchendo o tanquinho. O detalhe é que fica do lado do relógio de ponto. O que acontece? Todo mundo na empresa vê. Até a faxineira vira gerente. Ela vai nos caras lá e fala assim. Ô filho, vamos, vamos, vamos. Falta 121. Porque ela ganha sobre as vendas também. Então, todo mundo na empresa tem que se comunicar. Essa aqui é uma distribuidora. Nossa, em Guarulhos. Nós colocamos uma TV na sala e conforme os vendedores vão vendendo, vai aumentando as metas. A porcentagem que eles estão vendendo. 37%, 48%, 49%. Quando está quase batendo, vira amarelinho. Aí a gerente me mandou um WhatsApp. Nossa, César. Precisava ver aqui a equipe trabalhando com entusiasmo. Tal, tal, tal. Parece final da Copa do Mundo. Porque vendedor é visual. Sabe o que aconteceu nesse dia? Deu hora de ir embora. Os vendedores foram lá, bateram o cartão de ponto e voltaram para vender. Porque a empresa não permite hora extra. Eles não estão nem aí com hora extra. Eles querem bater a meta. Certo? E o resultado, um pouquinho depois, começou a azular tudo. Todo mundo bateu a meta e a empresa superou em 1% a meta de vendas. Está aqui a foto da equipe mandando para nós. É uma equipe de telemarketing. Então, nada resiste a uma equipe treinada e motivada. Tudo que meus colegas falaram aqui tem que estar nisso. Treinamento e motivação. Eu fui treinar uma empresa no Rio de Janeiro chamada Gazelle Joias. É uma loja com seis vendedoras. Uma loja com seis vendedoras. Sabe por que eu estou falando isso? Porque às vezes você pensa o seguinte. Ah, na minha empresa não dá. Eu não tenho recurso, eu não tenho verba para isso. Essa empresa, olha a lição de gestão que ela deu para nós. Ela pegou uma cartolina. Escreveu o nome das vendedoras. E quanto a vendedora tem que vender no mês? R$ 24 mil, R$ 26 mil, R$ 14 mil, porque é uma vendedora nova. E quantos dias úteis ela tem do lado? Então, aqui nós temos, ó. Faltam 12 dias e ela precisa vender R$ 12.377,00. Faltam 12 dias e tem que vender R$ 14.000. Faltam 12 dias e tem que vender R$ 4.000,00. É isso, gente. Então, é isso, gente. É foco. Foco no que falta e não no que já foi feito. Está faltando muito isso hoje em dia. Ok? Então, tem que estar esperto por isso. Pois não? Por favor. Tem algum risco de desmotivar quem está abaixo? Vou repetir a pergunta do colega. Ele perguntou se tem algum risco de desmotivar quem está abaixo. Quem está muito além. Os fracos desmotivam. É a lei natural da vida. Beleza? Muito bem. Qual o seu nome? Eu queria te dar um livro de presente, pela pergunta inteligente. Qual o seu nome? Rafael. Toma aqui o nosso livro. Campanhas de vendas de presente para você, viu? Parabéns pela pergunta. Palmas para ele aí, gente. Beleza? Então, é isso aí, gente. O que sua equipe tem que entender é o seguinte. Que eles ganham por resultado, por vendas e não por trabalho. Não adianta trabalhar o dia inteiro e não vender nada. O que manda é o trabalho. Beleza, gente? Então, isso tem que ficar muito forte aí para todo mundo. Legal? Quem é... Deixa eu ver aqui. É um evento misto, lotado. Quem veio de mais longe aqui? Eu vou dar um livro também. Quem veio? Vamos ver. Ribeirão. Como? Ribeirão de onde? Ribeirão? Como? Não. Vitória. Espera aí. Vitória. 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 Rio Grande do Sul. A terra do Tevo. Paraná. Cascavel. Estava lá ontem, lá na Polina. Estava lá ontem, na Vida Brasil. Quem mais? Vitória já tem lá. Como? Viçosa. Trouxeram doce de leite? Doce de leite? Bom. Quem mais? Macapá. Traz um livro para a turma de Macapá aí. Duvido alguém ganhar deles. Macapá. Parabéns. Obrigado, gente. Só vá de palmas aí, turma de Macapá. Parabéns, viu? Parabéns. Obrigado por ter vindo de tão longe aí, viu, gente? Toda a sua equipe aí. Beleza. Ó, gente, eu trouxe um brinde para vocês, rapidinho. Dois dicas para você vender mais. Vocês vão ganhar na saída. É só pegar com a turma lá, mas eu só vou dar se vocês lerem em voz alta comigo. Vamos lá? Aqui, ó. Afaste-se. Trabalhe duro e não fique pensando na crise. Só vocês, rapidinho. Ande limpo, perfumado. Mais rápido. E invista em você. Leia bons livros de vendas. E acredite em si mesmo. Você foi feito para vencer. Uhul! Olha aí, turma. Bom, gente. Às vezes você pode até se desanimar nessa caminhada da vida aí. Eu gostaria que você prestasse muita atenção naquela placa ali, ó. Aquele pôster que fizeram. Banner. Resiliência. Resiliência é você recomeçar. Pensa no elástico. Você estica ele. Quando você solta, ele volta à forma original. Vendedor, dono de empresa, tem que ser assim. Você pode passar por um esforço intenso. Mas quando voltar, está na forma original. E quer duas dicas para conseguir alcançar seus resultados com tudo que falaram hoje? Dica número um. Se fortaleça na sua família. A sua maior motivação, se deixe em casa quando sai para trabalhar de manhã. São seus filhos, sua esposa, seu marido, seu pai, sua mãe. Então, quando você estiver desanimando, cansada, quando a vida aparecer dura, você pensa neles que você vai ganhar uma energia extra. E a terceira dica que eu quero te dar. Atenção, turma. Foi falado aqui sobre visão. Sabe a diferença entre visão e olhar? Visão é uma função do coração. Olhar é uma função da vista. Então, tenha uma visão de onde você quer chegar. E o maior inimigo da sua visão é o seu olhar. Porque você olha a dificuldade e desanima. Então, tem hora que é melhor você não olhar e acreditar só no coração. Então, eu queria que você pensasse agora. Qual a sua visão? Onde você quer chegar? O que você quer conquistar esse ano? O que carro você quer ter? Que casa quer ter? Que objetivo você quer alcançar? Porque você vai ter tudo o que você quer. Assim seja. Tudo vai dar certo para você. Colocando tudo em prática. O que meus colegas falaram aqui hoje. Todas essas ideias em ação. Tendo uma boa equipe, um bom treinamento. E acreditando acima de você, acima de tudo. Esse é o segredo para você seguir. Siga a sua visão, não o seu olhar. Muito obrigado. Boas vendas. E sucesso a todos vocês. Vocês são não também, hein? Muito obrigado. Obrigado, gente. Vão com Deus. Uhul!